Esse é o melhor que eu tenho, SHINE. Vamos evoluir. 200? 31 segundos, meu Deus. 31, corre, 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 corre. 32 segundos. 31 segundos. Capitão! Ander! É hora de caçar! Eu acabei de gravar um vídeo pra amanhã de cartas de TCG que vai ser um vídeo épico. Vocês estão vendo só a caixa. Será que tá tudo amassado? Não sei, mas é uma caixa que cara, dá GX a todo momento. É bizarro. Eu investi pro canal. Não é daqui, não é do Brasil. Agora eu tô indo pegar o Timber. Acho que eu tenho uns minutos pra pegar e vamos ver se eu consigo. Caramba, é perto de casa, mas falta 4 minutos. E ele tá dando uma coçadinha no nariz ainda, porque ele tá se achando. Eu... Eu acho que eu vou ter que correr. Caramba, a gente vai tentar de tênis, viu? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caramba, ó. Tá quase lá. Deixa eu ver se é shiny, shiny. Brilha, 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 brilha. Pikachu, brilha, 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 brilha. Não é normal. Vamos lá. Tem um minuto pra entrar na sala. Só falta... Ah, não. Fala que tá aberto, pai, que tá aberto. Quase. Vou ensinar um vídeo. Tô quase lá, falta 31 segundos, meu Deus. 31, corre, 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 corre. 22 segundos. 21 segundos. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Desce, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Entra, 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 entra. Entrou. Uh. Foi. 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 Ah. Beleza, consegui. Ufa. Cheguei, tá aí na tela pra vocês. Vamos pegar esse Timber. Ele vira o Conkelder. E eu vou fazer o seguinte. Como eu não vou ter mais outra oportunidade, que eu tenho que gravar mais vídeos. Se ele for ruim ou não, eu vou evoluir ele pra Conkelder. Aí, ah, mas capitão, você vai gastar isso a tua? Vou, pra vocês. Se ele vier 70, eu evoluo ele pra Conkelder. Nossa, eu corri. Se ele vier 70 de IV, se ele vier mais... Sorte minha é o azar. Mas não tem problema também. Eu jogo tanto esse jogo, que se eu gastar ou não, não tem problema. O que importa é divertir vocês. Então, a gente vai ver todas as evoluções dele aqui, tá? Eu não sei se ele é meta, porque agora tudo é meta. Mas você que joga bastante o PVP, você vai dizer pra mim se ele é muito bom. Ele já vem com uma arma, né? Coitado do Machop. Que não tem uma arma, mas é bom nos golpes. Mas ele vai ser muito forte. E com certeza ele vai tankar bastante. Ele é gigante esse Pokémon, né? Bom, vamos torcer pra não piratar o jogo. Senão eu vou perder. Titia Nai Nai, por favor. Gol. Acerte o gol. Vai e entra. Aê! Vamos lá. Olha que sorte. Pessoal, amanhã é um vídeo de TCG de cartas, hein, gente? É amanhã. Tá às seis da tarde aqui no canal. São cartas, cara. Quebrei ele muito rápido. Vamos lá. É bem mal feitinho, né? É um design muito simples, né? É... Um design muito mais infantil, né? Vocês viram que eu desenho, né? Mas eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Do Mew To Shine. Que eu peguei nas cartas. Vamos lá. Será que ele é bom? Eu não sei. Não tenho a mínima noção. Mas vamos pegar ele. O que importa é pegar ele. Então vamos pegar ele. Vamos no abacaxi. No abacaxi pra já dar mais frambo. E ele vai ficar, é claro. Pegou no topete. Pegou no topete é um. Pegou no topete é dois. Três é meu. É meu. Thumbar. Registrando na deck. Cossou o nariz. Será que ele é bom? Bom, eu prometi, certo? Eu prometi que eu ia evoluir. Só falta ser muito ruim. Vamos ver. Eu tenho sorte nas cartas. Mas aqui, vamos ver. Três estrelas. Melhor do que nada. Não me dei muito mal. Mas, vamos evoluir. Prometi, né? Então vem aqui. Itens. Doce rara. Ah, eu tenho até aqui bastante. Quanto que é que eu tenho que colocar aqui? Deixa eu ver. É cinquenta? Deve ser cinquenta e cem, né? Então, cento e cinquenta é isso? Mas vamos por partes. Vai que eu faço uma besteira. Então vamos lá. Cinquenta. Vamos ver como é que ele é. Vamos ver a segunda evolução. Vamos lá. Quinta geração. Evoluir. Ele já tá com uma madeira e ele vem com uma dessas vigas de ó, da hora. Ele já tá mais mal, ó. Ele já tá mais mal, ó. Yes! Tá vendo? De novo. Yes! A gente já tá mais mal. Legal essa evolução dele. Eles têm as veias, né? Imagina se é um Pokémon que corta, cortou, vazou. Duzentos! Ou trocar. Ah! É o lance do trocar, né? Que aí é de grátis. Que eu não vou gastar com isso, né? Vixe! Mas eu prometi. Eu prometi. Eu prometi. E eu vou gastar duzentos candies. É bastante. Mas eu jogo muito. E eu prometi. E promessa é dívida. Então, quer saber? É isso aí. Prometi. Vou fazer no vídeo. Não importa o que as pessoas pensem. Duzentos! Eu jogo tanto que eu vou ter muito mais do que isso. Vambora! De quatrocentos, duzentos. Eu prometi. Quem mandou o youtuber prometer? Youtuber promete. Youtuber cumpre. Vamos lá. Todo mundo tá falando. Não! Não faça isso, capitão! Não faça isso! Com certeza tem gente que deve tá pedindo pra não fazer. Mas eu vou fazer porque eu prometi. Duzentos! E vamos agora mesmo ver eles dão. Quer evoluir? Recebido através de costas. Não requer nenhum doce pra evoluir. Você deseja mesmo evoluir? Você não está sendo um completo idiota? É isso que ele tá falando pra mim. Só que eu prometi no vídeo antes, né? Quem mandou não pesquisar. Mas é promessa e promessa. Eu sou assim mesmo. E veja pelo menos uma família feliz. Papai brincando com a criança ali no fundo. Vamos lá. Evoluir mesmo. Não importa o que pensem de mim. É pra vocês se divertirem. Você que nunca viu. Bora! Vamos evoluir! Eu jogo tanto que eu consigo um monte desses aí. De quem? De raro. Um monte. Vamos ver. Olha como ele veio. Nossa! Concreto puro! Loucaço, hein? Nossa! O design dele é muito simples, né? É muito infantil, né? Você vê que ele tá bravaço. Olha a cara dele, ó. Porradaça! Eu uso armas! Uma champ não! Eu sou apelão! Caramba, hein? Contra-atacar. Gume de pedra. Eu vou deixar ele na porrada pura. Eu vou deixar ele na porrada pura. Então, eu venho aqui nos items. Ataque carregado. Gume de pedra eu não quero. Eu quero porrada pura. Soco dinâmico. Dynamic Punch. Beleza! E ó, tá no clima ainda. Tira bastante. Bacana! Não é 100%, mas não tem problema. Não tem problema. Registrei. Mostrei pra vocês como ele é. Não tem problema também ter gastos candies. Porque é por vocês. Olha que louco! Conkeldar! Bem louco, hein? Um dia eu consigo um 100% em raid. Eu vou jogando e vou conseguindo. Vamos atrás de novos. Nossa! Tem um monte de magmar aqui. Que isso? Que louco! Vamos, gente! Aê! Caramba! Tem um monte de magmar aqui. Vamos jogar uma jogadinha rápida. Pega na barriga. É meu! Não! 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 Oxi! Vamos ver. Alongamento. É aqui? Putz! É aqui do lado. Vambora! É aqui do lado. Pegar um novo dessa geração. Aqui! Achei! Opa! Vamos ver! Shine! 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 Não é Shine! Depois eu pego. Vamos ver! Shine! 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 Não é Shine! Shine! Vamos lá! Cara! O design desse Pokémon também é outro design que eu acho... Tipo, sabe? A pessoa desenha rápido aí! Faz um rapidão! É o Chimpol! Quem viu meus vídeos de TCG, de cartas, já viu eu tirando ele. Vamos só registrar ele pra sempre. Um... Dois... Fica... Três! Chupa de tia nai nai! Registrado aqui pra vocês, ó! Registrado! Vamos... Nossa! Vamos ver se ele é bom. É horrível! Esse eu não vou evoluir não! Esse não! Esse eu já fiz com o outro! O outro até que era bom! Vamos ver outro! Vamos procurar outros! Eu já prometo pra vocês que eu vou evoluir o meu Machop Shine! Pro meu Machamp Hulk! Eu vou evoluir nesse vídeo! Porque... Com o Kelder... Ele é um rival dele! Eu acho que vocês precisam ver! Quem nunca viu o Machamp e as evoluções Shine! Vai ver hoje! Beleza! Vem aqui! Câmera aqui! Vambora! Vocês estão vendo aí na tela, né? Esse é o melhor que eu tenho Shine! Vamos evoluir! Nunca vi! Quer dizer, já vi, mas eu nunca vi na minha... Pessoalmente assim, sabe? Tipo, achei na... Na cara assim! Vamos lá! Que legal, hein? Que legal, hein? Essa versão, hein? Nossa! Que legal, hein? O verde ficou legal porque é o Hulk, né? A gente pensa nisso, né? Olha que legal! Olha a sorte! Esse... Esse eu não vou me dar mal! Porque, ó... Como foi troca... Eu posso... Eu não gasto! Então vamos evoluir... Para... O... Hulk! Machamp Hulk! O meu Shine mais forte que eu tenho! Que doido, hein? Eu vou talar ele! Nossa! Que doido! Muito louco! Ó! O ouro no fundo! Vamos mudar o nome dele aqui! Machamp! Maravilhoso! Maravilhoso! Deixa eu pegar mais poeira estelar aí e depois eu... Olha que louco! Os meus Machamps... Vamos ver os meus Machamps aqui! Eu tenho um monte de Machamp 100% aqui! Vamos lá! Pica na boca! Tapa na cara! Quebra a coluna! Soca gorda! Voadora! O meu novo Machamp Hulk! Soco no gogó e vara a pança! É... Esses são os meus guerreiros! Desde 2016 até hoje! Estamos em 2020! É isso aí pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! A gente se vê amanhã! Estou muito feliz gente! Estamos crescendo juntos! Um beijo no coração de vocês! Da família de vocês! O que importa é Deus! O resto... É resto! Até mais! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma